Nesse período de pandemia, o Centro de Convivência da Melhoridade em Confresa tem trabalhado via remoto. São mais de 170 idosos cadastrados no Centro de Convivência, que oferece vários tipos de atividades, como oficinas de culinária, hortaliça, reciclagem e outras. A orientadora social fala deste trabalho. A gente vê aí nessa campanha que foi levantada com o objetivo de estar conscientizando o povo a esse problema que cresce a cada ano. Nós precisamos denunciar os casos de violência. Então nós viemos, o objetivo dessa campanha, ou desta ação, realmente é que nós viemos prevenir ou identificar as violências que têm acontecido. Porque a gente sabe que, na maioria das vezes, é dentro de casa esse abuso que tem acontecido. E essa cor violeta é um símbolo de toda essa luta. O objetivo, e veio com uma sugestão bem interessante, que ao invés de você violentar, violeta vem. Então, ao invés de você violentar, você vai o quê? Dar uma violeta. Em gratidão por todo o tempo, por toda a gratidão, anos vividos. E nós estamos aqui nessa luta. Eu sou orientadora social, estou aqui como orientadora social. A nossa coordenadora não teve tempo de estar aqui ainda, a Sandra. E a dona Iraí diz também que ela não foi possível. Mas nós estamos aqui nessa luta, cuidando, para abraçar. Nós temos 165 idosos cadastrados. Nós temos, nós temos. Então, e estamos cadastrando mais, né? Estamos aqui à disposição, nosso trabalho está sendo remoto. Mas nós estamos aqui recebendo, eles vêm aqui, né? E devagarzinho, de um por um, eles vêm aqui. E nós estamos aqui, contra essa situação crescente que é a questão do abuso. E aí E aí E aí Obrigado.